É porco ou é porco isso? Ah, é porco, ai! Ô, bebê, você tá aí com propaganda enganosa! É a pata do porco, é a pata do porco. Esse bicho aqui pisa em tudo que é coisa ruim, né? É a patinha, é ele pisa em tudo. Aí o porquinho pega lá, atenção, câmera, atenção, atenção, direção de imagem. O porquinho fala, oi, Lucas, como vai, Lucas? Olha a barbinha dele! E ela tá bonitinha! Podem servir, podem servir. É só comigo, né? A patinha, a patinha. Atenção, Gisele Fraga, você primeira, 10 segundos, tempo! Foi. Aplausos para a delicida do Messier. O balde, o balde, cadê o balde? Se retornar, não vai ganhar Z, é o ponte. Vai usar o balde? Não vai usar o balde, tira o balde. Renner, você, 10 segundos, tempo! Pé de boi, não, esse é pé de porco. Ponto! Maravilhoso! Esse é o campeão das comidas, que não tem conversa, piada! Você não vai querer? Ponto para o casal, um ponto! Atenção, Gigi, 10 segundos, tempo! Peraí que tem um cabelo aqui. O balde, o balde, por favor, você vai precisar do balde? Não? É maravilhoso? A Gigi não mastigou? Gigi mais um pedacinho? Vou parar com essa frescura e a gente vai um pedacinho. Mas quem vai, vai, mas não mastigou, tem que mastigar. Lucas, é al dente. Tem que mastigar. Isso. Essas são as unhas. Tem unha, essa é unha, essa é unha. Isso é unha. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Lucas, se a comida for seguida de palavrão, vai ter descansificação. Atenção, 10 segundos, tempo. Valendo, 10 pontos. Prato número 1, pé de porco. O Lucas, que já começou enfrentando três provas hoje, dá o balde. Dá o balde. O balde. O balde, o balde. Vai no colo da... Vai no colo da Fabiana, vai. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tomou o vinhê. Ponto pro casal 2, ponto. Prato número 2. O prato 2, o Lucas é que vai comer sozinho. Prato 2. Pode servir, por favor. O casal número 1 primeiro. Benê, o que temos de prato número 2, minha amiga? Um rangu de coração de boi. Como chama? Rangu. Rangu. É. De coração de boi. É um refogado. É um picadinho e tal, é? É de cebola. Que fez com cebola, alho. Alho, isso. Ervas, enfim. Isso, ervas. Muito bem. Minha querida Gisele, 10 segundos, valendo 20 pontos. Delicioso, Gisele. Delicioso e... Que isso é? C'est la magnifique. Léo, esses pratos aqui tão muito bons. 10 segundos pra você, isso nós vamos dizer direto, não é? Ponto pro casal, um ponto. Agora, a Gisele, ela vai, não, ela vai... A Fabiana vai levar pra casa embrulhada pra presente? Pra ela pescar. Eu, hein? Gisele, 10 segundos, valendo 20 pontos. Magnifique. É, excelente. Oh, isso é... Isso é trepian. Très deliciê. Então vai, 10 segundos. Pro Luque com medo de... Tempo! Tudo nervoso, né? Bife todo cheio. Bom, esse você gostou? Mais ou menos, né? Ele comeu. Ponto pro casal 2. Ponto, 20 pontos. O placar como é que tá? Deixa eu ver o placar como é que ficou. 30... Que 30? 30, 70. Ainda há tempo. Valendo a última prova, 50, não esqueçam. Último prato pode servir. Benê valendo 30 pontos. O que é? Cadê 70 pontos. Pode servir o casal número 1? Sim. Por que tão, tão eufórico assim? Hã? Ele vai voltar. É Gigi Montesco. Nossa mestre. Vai servir. Lady Fontesla, por quê? Atenção. Valendo o defuntérico porquinho. 30 pontos na cabeça do Mitelo. O defuntérico assado. Valendo. 10 segundos. Tempo. Muito obrigado. Turma do Pascale, do Mercadão Municipal de São Paulo. Alô, Pascale. Turma do Pascale. Meu, muito obrigado. Dr. Doutor Dilton, da Sangriê. Muito obrigado. De coração. Gisele, tenta o balde, por favor. Põe o balde em cima da mesê. Se devolvesse regurgitadê, pede dos ponteiros. Não. Engolize. Quer vinhê branquê? Vai, Renê. Cabeceiro e ponteiro. E agora, ponto pro casal 1. 30 pontos. E agora, vem cá, Fabião. O Flávio tem uma performance. Mostra a performance. Ele tá pra querer do Lucas, piscando pra ele. Ah, é que ruim. Legal, né? Ah, Luquinha. Valendo. Ele até tá chorando. Ele tá chorando do céu. Valendo 30 pontos, Gigi. Muito pouco, Gigi. Que é isso? Helicóptero. Dig, 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 dig. Alô, torre. Vamos, é, dig, dig, dig. Aêêêê. Vamos dar pra onde? Agora eu? Ô, ô, ô. Fabiana, eu vou fazer o prato e você vai fazer dig, 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 dig pro Lucas. Vem cá. Só esse pedacinho assim, vai. Vamos fazer trinzinho, trinzinho O posto está fechado por mau tempo Valeu do trinta ponto Valeu do trinta Vamos comer pedaço de ser humano Esse aqui, esse aqui Esse aqui Você me comeu? Ah, é Era a Fabiana que tinha colocado na tua boca a prova Era a Fabiana, esse não valeu Fabiana, vamos ver se convence ele Olha esse, que aqui nem tem É, acho que está uma delícia Essa cabeça de porco está uma delícia, né? Esse aqui, esse aqui Não comeu nada, não comeu nada Não comeu nada Ah, peraí, tchê Cadê o tchê? Quanto você vai ter que comer? Quanto você vai ter que comer? Quanto você vai ter que comer? É verdade Você está pensando o que, rapaz? Só mais um pedacinho de amor a arte, vai Para a Fabiana não ficar chateada Não, na mão da Fabiana Na mão da Fabiana Ah, senão ela vai ficar chateada Olha, o seu comeu ganha os pontos dele Essa não, é a mão dela, é no trenzinho É no trenzinho Senão ela vai ficar chateada Não fica bravo Convence ele De frascosa Ô, Leão, o seu comeu, eu ganho os pontos dele Tá vendo? Se ele não comer, você ganha os pontos dele Beleza Não, eu como e ganho os pontos também Mas ele vai comer A Fabiana está conseguindo Vai, Fabiana Não vai Está faltinha Vamos aplaudir o Lucas Lima, Brasil Ponto pro casal do ex-ponto Tchau